Eu sou da banda e agora com vocês a música mais estourada dele, que foi a música... Eu sou da banda e agora com vocês a música... Eu tava pensando que era a cirurgia Depois que me lembrei de uma energia metadeia Eu tava pensando que era a cirurgia Depois que me lembrei de uma energia metadeia Eu cortei tudo o que aconteceu Estava na fazenda, era mulher de um amigo Eu cortei tudo o que aconteceu Estava na fazenda, era mulher de um amigo Eu cortei tudo, eu posso reemostrar Quem não quiser que eu diga, eu não vou fazer pra me escutar Quem não quiser que eu diga, eu não vou fazer pra me escutar Ai, 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 ai Eu vou deixar de ser testa e arrumar uma mulher pra mim Eu brigo só o uso da mulher com os braços, só vem assim Eu vou deixar de ser testa e arrumar uma mulher pra mim Eu brigo só o uso da mulher com os braços, só vem assim Ai, 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 ai Olá meu povo, gostou de dar um grito aí Tá me deixando ser testa não, vou mostrando aí ainda A peça é besta ainda Só grito de vocês É só alegria, meu povo Boa viagem, coisa boa demais Muita gente aqui, importante Boa viagem, coisa boa demais